Estela, em São Carlos, uma doença chama a atenção das autoridades da saúde? É simples, se cerca de 10 pacientes estão em tratamento contra a ranceníase. A doença age de forma silenciosa, o que dificulta o tratamento precoce e aumenta os riscos de contágio. Sem o tratamento adequado, a ranceníase pode deixar sequelas, como problemas nos braços, nas pernas, perda de sensibilidade e força muscular, ou feridas que não cicatrizam. O Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, aqui de São Carlos, está promovendo uma campanha para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. O teste é rápido e gratuito. Ela é uma doença silenciosa, ela é de evolução lenta e precisa de toda a população estar atendo, está olhando o seu corpo e verificando manchas que geralmente são acompanhadas de perda de sensibilidade ou dormência. O teste para verificação da sensibilidade, ele é um teste rápido, você faz, você já consegue ter uma resposta, um resultado desse teste. Ele é disponível nas unidades básicas e aqui no Centro de Atendimento, onde é verificado a perda da sensibilidade da mancha. Quem se interessar por essa campanha, Estela, o que deve fazer? Bom, Pulse, é simples, basta ir ao Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, que fica na rua 7 de setembro, número 2277, entre as ruas Dom Pedro II e São Joaquim. Quem preferir também pode ligar para o 3419 8240. Pulse. Até já, Estela. Tchau. Tchau.